Bom, então é um menino de 5 anos, ele caiu do 13º andar. A princípio, no momento da queda, ele estava sozinho em casa. Vai ser instaurado, então, um procedimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do DECA para que a gente apure, então, todas as circunstâncias do fato. O apartamento era da mãe e o casal era separado? O casal era separado e o menino morava, então, com a mãe nesse apartamento. Ah, ele morava aqui? O menino morava aqui com a mãe. E a janela, tinha alguma proteção? Como é que era o espaço onde ele caiu? Ele caiu da sacada da sala, a sacada com o vidro aquele, não tinha proteção. E a mãe estava onde no momento do que aconteceu? No momento, a mãe tinha descido para conversar com o pai do menino. O pai do menino veio fazer uma visita? Ela veio entregar uma chave para ele e ela desceu para entregar essa chave. Como é que vai se participar das suas investigações agora, Delegacia? Então, tem um registro de ocorrência, vai ser instaurado um inquérito policial. Nós vamos ouvir todas as partes, testemunhas e partes e vamos também aguardar o resultado da perícia. Todas as diligências de polícia judiciária serão feitas para curar o caso.